E Porto Alegre, em Porto Alegre já chegou em primeiro faz muito tempo, então eu acho que a gente já pode liberar as atrações do Planeta 2019 com a hashtag em primeiro lugar, que beleza, muito obrigado a você, nosso ouvinte e fã do Planeta Atlântida que quer saber quem que a gente vai ver dias 1 e 2 de fevereiro este ano na Saba em Atlântida. Foi. Juju, chega aí, chega aí, chegou, chegou a hora. Chegou a hora do quê, Arthur? Chegou a hora, cara, chegou a hora de dar as atrações do Planeta Atlântida 2019. Finalmente. Vamos ter felizes, Juju, Arthur. Planeta Atlântida 2019. É muito mais legal que ela, né, com ela aí. Ouve. Porque nós já estamos em novembro, né. Vai ter Clean Bandit. Olha. Clean Bandit. Também vai ter a Loki. Uhul. Tá, já deu, né? Já vendemos tudo. Acabou? Deu? Terminou? Hã? Vintage Culture. Vintage Culture. Caralho, maravilhosa. A rainha da porra toda. Ela que tá com carreira internacional. Anitta. Nossa! Henrique e Juliano. Toma. Vamos dançar juntinho. Henrique e Juliano. Mas antes de empregar meu canto. E aqui juntou uma turma boa. Tiaguinho com atitude 67. É gostoso de boteco, de cerveja, de garrafa. E nunca ligou. Cogou, 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 cogou. Gente em gana, facilita. Deixa eu viver em paz. Vejo, ternada. Ele está de volta. Wesley Safadeu. E aí? Mas não vai continuar. No 15 a gente. Wesley, safadão. A pagodeira tá confirmada. Ferrugem. Só toca top no planeta. O Dagar tá feliz ouvindo. Capital inicial. Toma! Aí, agora eu gostei. Muito, muito, muito. Que planeta? O Dinho parece uma profissão de matemática. Puxando o bonde da mulherada tem a Pitty. Pitty? Pitty. Pitty. É que é difícil. A Pitty é outra que tá voltando, hein? O importante é ser você, mesmo que seja. Eu gosto da Pitty, cara. Slightly stupid. Slightly stupid. Slightly stupid. Eu tô ficando por fora de algumas coisas, Feta. E de volta ao planeta Atlântida. CPM 22. Vamos lá! Vamos lá! Essa é acertada. No meu primeiro planeta tinha CPM. CPM 22. Peguei as coisas, foi embora. Vai ser que o Arthur vai contar depois que acabar o planeta. Vocês acharam que ele não vinha. Armandinho! Que beleza! Só falta ter Vitor Clay também. Vitor Clay! Óbvio, né? Óbvio! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nenhum de nós, né? Vamos lá, gurias! É os guris, né, pai? Ó, então se liga. Dias 1 e 2 de fevereiro tem Planeta Atlântida 2019. Garanta já o seu ingresso em planetatlântida.com.br e nas lojas Renner credenciadas. E já sabe, só quem vai sente. Deu uma arrepiada, né? Pô, deu uma arrepiada, meu. Que isso, cara. Começou ali, já começou com Clean Bandit e Alok. Começou virando festival de música eletrônica já no início. Cara, que baita planeta, velho. 1 e 2 de fevereiro. Você não pode ficar de fora. Vai ter que viver isso com a gente. Por favor!